E aí, pessoal, estamos saindo aqui do Tirol Way 11 horas e 50 minutos Pode abrir lá? Obrigado Vindo aqui, o porteiro abriu lá a saída Beleza Aqui em frente é a Caerne Em frente é o outro lado da rua Fica aí a sede da Caerne A Cozerne aqui, que é a companhia de energia Essa já foi vendida duas vezes Quem comprou, vendeu Quem comprou pela outra vez, já vendeu também Estamos aqui na Senador Salgado Filho O shopping aqui do lado Mediway Shopping Mediway Tem muita gente aqui, não sei o que é isso Tem pessoas aqui na frente Só assim é para pegar Abadá Acho que Abadá já pegou antes Abadá Está fazendo a mortalha Agora é Abadá Senador Salgado Filho Ali na frente Vamos pegar a BR-101 E a gente vai decidir para onde vai Você vai almoçar ou você vai na Leroy Merlin? Se não, já vai abrir Rapidinho Abriu Portugal Center Aqui do lado direito Igreja Universal E a gente vai embora Só que vai abrir A gente vai abrir Eu vou abrir O quea gente vai abrir Aqui é aqui Eu vou abrir Aqui é um Aqui é Por dentro loved Aqui é BR-101-RN Carasca Carasca E aí, a gente tá bem aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Ferreira Costa aí, pessoal, quase pronto. Falta pouquinho. Já tá vendendo pelo site. Pelo site já pode comprar. Chove em Cidade Jardim. A gasolina parece que deu uma estacionada em R$7,29, R$7,13. O barril baixou de preço. Será que vai baixar a gasolina? A polícia rodoviária estadual aí, a parada. Mais dois aqui deles. Será que tem alguma autoridade para sair, para passar, para ir para o aeroporto? Eles não podem pegar trânsito, não. Eles têm que estar livre. A polícia rodoviária estadual. A polícia rodoviária. O barril baixou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é domingo. Tchau, tchau. Tem uma paradinha por aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau.